Pronto, meus amores, estamos de volta para a nossa segunda parte da aula de português. Nós vamos dar continuidade aí, na página de número 28. E agora a gente vai falar sobre separação entre palavras. Separação entre palavras, Tia Tati. Isso mesmo. Por que a gente precisa falar sobre separação entre palavras? Não é separar as palavras. Por exemplo, Antônia, você terminou de escrever a letra A, B e C? Terminei. Terminou tudo, Antônia? Terminou tudo, Antônia? Terminei, terminei. Pronto, eu vou apagar aqui o quadro, tá? Eu vou apagar vocês. A mesma parte que a gente está, a parte do Antônia, por exemplo. Terminei, Antônia. Então, a gente não está falando de separar... Já está explicando. A gente não está falando sobre separar a palavra, por exemplo. Pá, cá. E eu não estou falando de separar as sílabas, não. Eu estou falando de separação entre palavras. Vamos ver uma frase. Alguém pode me dizer uma frase? Eu comprei o pirulito, vamos lá. Eu comprei o pirulito e depois... Eu comprei o pirulito e depois eu comi... O pirulito. Eu comprei o pirulito e depois eu comi... O pirulito. Eu comprei o pirulito e depois eu comi... Eu comprei o pirulito e depois eu comi... Eu comi... Pronto, Caio. Exatamente. Olha pra cá. Eu quero que a Emile, Ana, guarde os lápis de coisa... Porque a gente não está na aula de artes. Preste atenção. Depois, vocês devem fazer o que está aqui. Olha pra cá, Maynara. O pirulito e depois eu comi... O pirulito e depois eu comi... O pirulito e depois eu comi... Exatamente. Exatamente. Eu escrevi uma frase aqui na pucuada... Que tem assim, ó. Eu comprei o pirulito. Aí, cara, eu disse... Pia, mas eu não entendi nada. E é exatamente isso. Eu entendi uma coisa. Ela fala agora a parte 2. É a separação entre palavras. De ligar aí o microfone para ela trabalhar. Ih, eu posso te fazer uma enxeradinha? É o quê? Tia, é pra fazer aonde? É pra escrever nada. Não, não. Não, é pra escrever nada. É pra escrever aonde? É pra escrever aonde? Tá bom. Desativa o microfone. Desativa o microfone. Desativa o microfone. Desliga. Héctor, desliga o microfone. Héctor, desliga o microfone. 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 agora está onde mostra a tarefa. Agora está em duas. Foi ele que ativou. Eu não fui, não. Fui eu, não. É o ministério. Será que foi ela de novo? Ela está online. Que que é isso, né? Nossa, cara, na sala. Espera aí. Meu nome é Edson. Se você ficar me dando o microfone, tem ataque que vai chamar seus palmas. Deixa o microfone desativado para ouvir a explicação. Como é que eu vou entender a frase aqui, se eu quiser ler, não é, Adriana? Não é, Adriana? Como é que eu vou entender se as palavras estão todas agarradas? Todas juntas. Eu não vou entender nada. Então, eu preciso de aqui... Joga ali. Eu preciso separar as palavras para poder escrevê-las de forma correta. Por quê? Porque na hora que eu estou falando, na hora que a gente está falando, a gente não fala assim, eu comprei um pirulito. Eu falo parando o tempo todo? Não. não, eu falo sequinho as palavras. Espera aí, Tia, que eu já volto. Está certo. Mas na hora que eu vou escrever, eu preciso, não é mais nada, não é, Luana, eu preciso separar as palavras. Então, vejam como é que separa as palavras que eu vou ter que vir no prazo. Eu comprei... Olha lá, Luana. Olha lá, Messias. Eu comprei... Com... E... 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 Eu... Alícia... Ariane... Eu... Espaço... Comprei... Espaço... Com... Espaço... Pirulito... Espaço... Então, essas são as formas como eu separo, como eu escrevo as palavras, dando espaço entre elas. Quantas palavras tem nessa frase? Vamos contar? Uma... Duas... Três... Quatro... Então, se a Tati vai circular as palavras aqui, com coisas diferentes. Uma... Duas... Quatro... Quatro... Então, eu tenho quatro... Quatro... Mas, nessa primeira linha aqui, Alícia... Eu conseguiria dizer se tinha quatro palavras? Não! Porque elas estavam todas... Juntas! Por isso que é importante... Isso daí não é uma berração, a forma escrita errada. Então, na página 28... Página 28, primeiro quesito, temos assim, preste atenção, além de Otávio, essa aqui, primeiro quesito, olha para o primeiro quesito, Alícia, primeiro quesito, olha para cá, cadê a maneira do seu livro? Aqui, e o Réan, primeiro quesito, além de Otávio, olha para vocês, Emília também divertiu a turma com as charadinhas. Leia as charadinhas abaixo e escreva nos quadrinhos o número que representa, quantas palavras há em cada uma delas. Depois, tente resolvê-las. Leia aí a primeira charadinha, Emília, do primeiro quadradinho. Leia a primeira charadinha aí, do primeiro quadradinho, em mais. Sim. Sim. Lê para mim aí o quadradinho. Lilás. Não, deixa ele ler. Deixa ele ler. Vamos lá, Emília? Tia, não tem ti, não. Só um minuto, só um minuto. É verde. e não é gente. Qual é a resposta? Tia, vou ler. Para você ler. Antônio, o que a tia está explicando? Escuta o que a tia está explicando, meu amor. Eu estou escutando. Vamos lá. Eu vou ler aqui a charadinha. É verde e não é planta. fala que não é gente. Qual é a resposta? É verde e não é planta. Ele é um animal. Que animal é esse? É um animal. Já estou escutando. É verde e não é planta. e não é planta. Jacaré. Ele fala e não é gente. O que é? Jacaré. Ele fala e não é gente. Tá botinho, tá botinho, tá botinho. Mas a cara é frio. Louro. É o louro, mas o louro tem outro nome. Jacaré. Pássaro. 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 Então responde aí, ó, no primeiro quadradinho. Pássaro. 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 Eu vou comer muito. Aqui. Aqui. Tô nem o que tem que saber. Coloca ali no prêmio de risas. Pássaro. 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 Eu já tenho sonho. Olha aí, ó. Eu vou ter que achar que você que a pessoa está dizendo. Quer responder? Pá. Pá. Gá. Gá. Ih, até me ver. Pá. Pá. Gá. Pá. 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 Gá. Pá. 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 Vamos para a segunda charadinha. Aliás, André, vamos para a segunda charadinha. Deixa eu ver aqui como é que está. Quantas palavras há nessa primeira charadinha? Lembrando que a gente tem que ver o espaço entre as palavras. Não, conta direitinho. Conta quantas palavras tem. Vamos contar aqui. Olha para cá. Deixo, mas não tem unha. Aqui nesse quadradinho lilás. Presta atenção, gente. Olha o que tem que estar explicando. Olha para cá. Deixo desse quadradinho lilás aqui. Quantas palavras tem? Lembrando que tem que ter o espaço para as palavras. Então vamos contar comigo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, dentro desse quadradinho aqui, vamos contar quem está no mídia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Coloca o número onze aqui dentro desse quadradinho. Um, 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 onze. Coloca o número seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tem cinco dedos, mas não tem unha. Não está nessa daqui. Tem cinco dedos, mas não tem unha. Não faço a menor ideia. Não estão vendo, não. Vamos voltar. Será que é paparé? Jean-Marie Ferreira levou a mão. Vamos contar agora quantas palavras tem no segundo quadradinho. No segundo quadradinho, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas palavras tem no segundo? Então, coloca o número sete no quadradinho. Sete. Vem aqui, Alícia. Ela chegou no quadradinho, tem que botar o número sete, é? É, o número sete. Tem que escrever nome. O que você vai escrever? Número sete. Coloca o número sete. Número sete. Número sete. Tem que escrever nome aqui. Tem cinco dedos, mas não tem unha. Vamos ver a resposta. Não, é que você não escreve, não. Você faz atenção na aula, tá? Vamos ver aí. Tem cinco dedos, mas não tem unha. O que é? Tem cinco dedos. Luva. Luva. Muito bem. Então escreve aí. Luva. 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 Não quero essa letra aí, não. Eu não quero a letra de cor. Eu quero a letra aqui, ó. Com o fio. Responderam, Luva? Sim! Respondeu, Alícia. Na linha do quadradinho verde, Luva? Fique assim. Dia! 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 Boa! Antônio, desliga seu microfone. Vamos lá! Vamos lá, continuando. Quadradinho de live. É surdo e mudo, mas conta tudo. É surdo e mudo, mas conta tudo. Livro. É o quê? Livro. Muito bem. Então, caga aí. Livro. É o livro. É de escrever. É livro. 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 Quantas letras tem, quantas palavras tem nessa, nesse quadradinho, nessa charazinha aí. Vamos cantar? Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, 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 seis. Número seis. Vou passar o visto aqui na sala, tá certo? Fique com o microfone desativado. Tchau. Obrigada. Só tem um lugar pra colocar o dedo. Meu, que susto, Hector. Sério, o Lupa não tem dedo, não. O lugar é só pra colocar o dedo mesmo. Mas é que existe. A gente já passou desse. Mas vai ter que corrigir. Só pode ser bom. Não, mas não tem um. Mas luva não tem. A gente bota a mão na luva. Aí a gente não tem a mão na luva. Não, mas luva não tem dedo. Luva não tem dedo. Se ela tivesse dedo, tava assim. Agora sim. Vai sair também. Não, eu queria ver seca. Pegando as coisas. Já terminei. 15% de energia. Bateria. Bateria fraca. Bateria fraca. Sério, bateria fraca. O meu tá em 71%. 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 E o meu tá em 71%. O meu tá em 71%. O meu tá em 71%. O meu? Não, o de Matheus. Ainda na mesma página. Página 28. Tem a letra B, não é, Alícia? E tem a letra B, não é, Alícia? Foi fácil saber a quantidade de palavras descritas contando? Sim ou não? Sim. Foi bem. Muito bem. Então, conta as palavras aqui no microfone, por favor. Quando a gente conta as palavras, elas ficam mais fáceis. Ficam mais fáceis. Agora, fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos aí. Quem tá em casa, deixa o microfone desativado, tá bom? Pra não se atrapalhar. Deixa o microfone. Quem tá em casa, deixa o microfone fechado. Desligado, né? É, é desligado. Agora, vou fechar a boquinha pra poder ouvir. Fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Vou fechar. Só faz me ouvir, tá bom? Só faz me ouvir. Tá bom. Fecha os olhos e repete a charadinha que eu vou falar. Ok? Ok? Fecha os olhos e repete devagarzinho. É surdo. É surdo. E mudo. E mudo. Mas conta. Mas conta. Tudo. Tudo. Isso. Isso. Agora. Eu já contei, tia. Não precisa me responder, não. Procure contar as palavras utilizando os dedos. Cada uma para uma palavra. Então, vamos... Eu vou falar a frase e vocês vão contando. Não precisa repetir mais, não. Só faz contar, tá bom? Com o dedo. Eu vou falar as palavras. Abre o olho. Presta atenção que eu vou falar as palavras e vocês têm que contar quantas palavras tem. É surdo. Tudo e mudo, mas conta tudo. De novo. Vou fazer outra frase. Não precisa me responder, não. Só quero que vocês contem. Eu vou dizer outra frase. Preste atenção. Hoje, contando com o dedo. Cada palavra que eu falar, vocês contam com o dedo. Hoje, eu vou comer batata frita. Quantas palavras deu? Sim. Cinco ou seis? Sim. Sente lá, Enel. Sente lá, Enel, por favor. Eu vou dizer outra frase. porque a relação está. Não, tá? Eu vou dizer One. E aí Mais uma frase agora para contar no dedo. Eu não vou contar com vocês, tá? Conta aí. Não, eu não falei a frase. Conta nos dedos as palavras que eu falava. Vamos prestar bastante atenção. Quantas palavras eu falei? Quatro, quatro, quatro. Vamos prestar bastante atenção. Agora eu vou falar mais uma frase um pouquinho mais rápido, tá certo? Meu lanche hoje foi biscoito. Vai contando com o dedo. Não, eu quero que vocês contem o dedo. Meu lanche hoje foi biscoito. Meu lanche hoje foi biscoito. Quatro, quatro. Quantas palavras? Cinco. Então vocês precisam treinar isso em casa, gente. Vocês precisam treinar isso em casa. Contar as palavras. Eu ainda estou na fase da 28. Contar as palavras. Por que eu preciso contar as palavras, Tia Tati? Preste atenção. Por que eu preciso contar as palavras? Por que eu preciso saber que elas estão separadinhas uma da outra? Eu estou separando letra por letra? Eu estou separando sílaba por sílaba? Sim. Não. Eu estou separando palavras de palavra. Certo? Vamos para a página 29 aí. Página 29. Agora... Olha aqui. Se você separar bola em casa, vai ficar bola em casa. Aí tem que separar para ficar bola em casa. Não entendi. Não. E a deputada, se a senhora a gente fez pôr em banheiro. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou ditar uma charadinha. E vocês vão precisar escrever uma palavra em cada linha. Depois vocês vão tentar adivinhar a resposta. Vou colocar aqui no quadro para ajudar vocês, tá bom? Que charadinha é essa? Lembrando que eu vou escrever palavras, uma em cada linha. A primeira palavra é... Fala. Página 29. Fala. Fala, mas não tem cabeça? Não. Fala. Na primeira linha, fala. Eu não tô enxergando. 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 Tem certeza? Fala. Telefone. Fala. Telefone. 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 Então, a resposta do Brasil azul é telefone. A resposta dentro do Brasil azul é telefone. 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 Obrigada. Obrigada. Muito bem. Sim. Muito bem. Comenta aqui agora. Já consigo no que existe agora. Segundo que existe, tá? Letra D, Adriana. Letra D. Aqui. Pícaro. 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 Aqui. Vamos. Pícaro. 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 Tchau. 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 Não. Foi fácil ou difícil? Foi fácil. Foi fácil porque a Arnalha ficou em uma linha. Então, foi fácil. Não foi? Obrigada. Então, foi fácil perceber a separação entre as palavras dicas por mim, gente. Por quê? Porque cada palavra ficou em uma linha. E elas foram dicas de forma de vácuo. Quando falamos, nem sempre fazemos pausa. Daquele jeito que eu falei, fala em outro, mas não é gente. Então, a gente não fala assim, pausando, parando as palavras. A gente fala tudo seguindo uma coisa a outra. Mas, quando escrevemos, devemos... Essa missão vem antes. Nós, quando escrevemos, devemos prestar atenção e dar um espaço entre as palavras. E outra, para que não fiquem emendadas todas as baladinhas. Nós iremos para o segundo quesito. Vamos verificar, vamos verificar se você entendeu. Vamos verificar se você entendeu. Vamos verificar se você entendeu. Veja as charadinhas. Observe, olha aí no segundo princípio. Só um minuto aqui, meus amigos, só um minutinho. Vamos verificar se você entendeu. E aí 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 linha por linha aí dentro dessa florinha. Pra vocês observarem o que é que tá acontecendo. Observe as palavras. Tem que algumas palavras que foram escritas juntas. Então, ó. Qual é o céu que não possui estrelas? Veja aí que essa primeira linha tem palavras que estão escritas juntas. E a gente precisa ser pra... Tem a resposta aí. Qual é o céu que não tem estrela? Tem a resposta. Tem a palavra. O céu quando tá de manhã. Não, tem aqui, ó. Lê aqui pra mim. Olha aqui, ó. Lê aqui pra mim. Lê direto. Lê aí o teu livro. O céu da boca O céu da boca Então, vamos corrigir aí. Escrever aí. Nessa letrinha A direitinho. Organizar. Separar as palavras. Porque tá tudo agarrado. Vamos lá. Coloca aí. Qual é o céu que não possui... Qual é o céu que não possui treze estrelas? Isso é quando está de manhã, Dio. Isso é quando está de manhã. Ah, não é isso não, é isso. A resposta é pra não livro, meu irmão. O que é o céu que não é o céu que não é o céu que não que não é o céu que não que não é o céu que não é o céu de tarde. Tia! Ô, tia! Ô! É pra escrever? Vai escrever nessa parte aqui do seu livro. Lê. Ah, peraí. Deixa eu ver. Essa parte aqui, não é o céu. É porque eu não tô conseguindo ver, não. É porque você tá vendo pelo celular e fica muito pequenininho. aí você tem que ter a possibilidade de olhar juntinho do celular pra poder enxergar. Eu não tô enxergando, não. Por isso que eu disse pra mamãe que ela pra botar na televisão. É porque eu não tô enxergando, não. Eu não tô enxergando. E que história tá enxergando direitinho? Sim. Sim. A mamãe tá enxergando direitinho? Sim. Sim. Matheus tá enxergando? Sim. Sim, Matheus. Alô. Mara. O computador tá enxergando, tá? 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 E se inscrever aí. Tá, vou ficar pra cá. Tá, eu vou ver isso? Não, 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 não. Não, não. não. Não, não. Eu vou passar para o oracê para ver o século, viu? Vamos aqui, então. Aqui. Pai é o céu e o céu e o céu. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica aqui, cara. Fica aqui tudo, cara. Fica aqui no primeiro placar. Fica tudo aqui, ó. A gente vai fazer a correção das palavras que tem que fazer as palavras dentro do placar. Fica aqui. A sua vida é uma própria vida. A sua vida é uma própria vida. O sistema anúncio é a pátria de desenvolvimento. E o sistema anúncio é a pátria de desenvolvimento. A sua vida é uma própria vida. 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 A sua vida é uma unpredictable. Vamos lá. 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 Anitta e seus amigos têm um desafio para você. Pintar as palavras de cada lista com uma cor diferente para separá-la. Então, eu tenho aí, ó. No primeiro quadrinho. O que tem na escola. Vira aí a página para a página 30. É 3 e 0. 3 e 0. Terceiro quesito. O que tem na escola. junta com a letra com a gente tem. Vem aí para mim, gente. Cadeira. 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 Vire, deu para o padrinho. Cadeira. Computador. Computador. E carteira. E carteira. Então, circula cada palavra que começa com a letra C, com uma cor diferente. Com o médico. É parte, o médico é porка de cor. Nós que cada uma Hoo理 vai pedir. Cadeira. Na força de topor diferente. Tá rodoando. Cadeira. Corneva. Corneira. Corneira. O que é isso? 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 Caio! Caio! A voz daquilo começa aqui, ó do primeiro que ensina, né? Caio! Caio! Sou eu! E a tarefa de casa de hoje Ela é um exercício Sobre o assunto que a gente Dá na aula de hoje Então vocês com a ajuda dos pais de vocês Os responsáveis, o adulto Vai ler as questões tudo direitinho Com atenção Para responder a atividade, certo? A partir do primeiro quesito Eu termino a aula Deixa eu só explicar Esse último aqui O que tem na cozinha Com a letra T Lê para mim aí Banheira 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 Depois de panela Vem que palavra? Pão Pão Depois do pão Prato 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 Peneira Depois de peneira Pires Pires, muito bem Então vai pintar Cada palavra Dessa Com uma coisa diferente Como uma coisa aqui As palavras Cada uma Com uma coisa diferente Faz com atenção E hoje Atividade de casa Atividade de casa Tia Tia Foi a de casa Até agora a aula Tia A atividade de casa Começa a partir da página 30 O primeiro Que existe Que existe Tá bom? Anota aí E faz a tarefa E faz a tarefa Acabou a aula Acabamos a aula Big bad pra vocês Tchau 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 Ana Acabou a parteira Pra você pintar Viu? Vamos lá Tchau 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 Tchau